Oi gente, é o Willian Girassol Mais uma simpatia do meu livro As Simpatias que os meus ancestrais faziam Hoje eu estou aqui com a manheta de Oxão É um doce Eu não sou doce, não sou uma fubeira Gosto de fazer uma fube Mas olha, estou apresentando É ruim assim mesmo, tá gente? Sou ruim É ruim mesmo Mas está bonitinha, viu? Está bonita, olha que coisa linda Quer mostrar minhas pernas? Vou mostrar tua perna para o povo Uma mulher bonita nova Não, minhas pernas Vamos fazer uma simpatia Tu vai ensinar a simpatia? Tu é mal, tu é mal, né? Eu sou mal Se é para acabar, vamos acabar Certo Essa simpatia foi ela que ensinou Olha como vocês querem Com uma mãe dessa Que eu seja bonzinho Como que eu vou ser? Olha aí Olha aí a cara dela Dá risada para o povo Eu não dou risada Eu sou mal Mal Teu coração é mal Vai para o inferno, velho O inferno não existe Ah, vamos lá Diabo sou Crento É o quê? Pó? Pó de sumiço Tá Uma foto Tá Uma gilete Isso aqui É Dandara da costa Dandara da costa Já nem sabe mais nada Já tá pipocando, né? Não, aí eu falava Já fez Foi mônico, né? É, já fiz mônico É Tá, aí bota aqui A foto A foto A pessoa A foto da pessoa A gilete Aí eu vou dobrar Tá? Dobra Bota o pó de sumiço Primeiro Se não botar o pó de sumiço É para sumir com a pessoa Para sumir com a pessoa Pode fazer isso Se dá certo Tu já fez mônico? Eu já fiz pra mônico Sumiram tudo Meu Olha também Não vai fazer pra mim sumir não, né? Não Não vai fazer? Não Pessoal, aí bota pó de sumiço Tem no meu site Pode sumiço Tá Aí dobra Dobrei assim Bota pó de sumiço A gilete inova, né? É É nova É nova É que você ia direto Você roubava direto pros outros pra fazer? Eu roubava Olha aqui, ó Ai que feia mal Aí dobra lá, gente Aqui, ó É pra sumir Pra sumir mesmo Pra sumir com a mante Pra sumir com gente fofoqueira Pra sumir com gente malvada Aí a dandada da costa faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Enrola Quanto é vez? 21 Pra dar certo Tá Eu vou contar aqui, ó 21, gente Ela tá falando pra dar certo Pra dar certo Tu é maldosa Eu já vi sumir Tá 21 A ponta 21 Não aparece mais? Não aparece mais Pendura aí no pé de espinho, né? Pendura no pé de espinho Outro pé do bote, só no pé de espinho Não, é pé de espinho Tem que ser pé de espinho Pé de espinho Mas tu fazia muita Faz É por isso sumiu com aquelas vizinhas saturnas Foi, foi sumir com tudo Meu Sou bem maldosa Dá aí, pessoal Dá sete nó Depois de dar vinte e uma volta Sete nó Sete nó Dá certo? Aqui? Amarra no pé de espinheira Três Qualquer pé de espinho? Qualquer pé de espinho Qualquer pé de espinho Qualquer Quatro Tu não tem medo, não Não tenho medo Olha Ali, pô, vocês querem com o pai William? Da onde surgiu satanás? Eu Do outro mundo Do outro mundo? Do outro mundo Olha, isso aqui não é novo, né filho? Tá quase setenta e poucos anos Tá chegando ali Ela disse que vai vir mais do quê? Vai vir mais Porque eu deixei dançado Vai mais Cento e cinquenta Tu não vai durar cento e cinquenta, mulher Vô Vô Tu vai durar? Vô Vô Agora eu vou dizer pra vocês Ela Ela é aqui do terreiro É a matriarca da casa E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Pode girar a noite toda Os novos não aguentam Ela aguentam É uma coisa do outro mundo Pode Recebe, guia Os novinho Tudo As pessoas mais novas Não aguentam Fica tudo cansado No final E ela Desesplita Ainda vai tomar cerveja, não vai? Vou tomar cerveja a noite inteira Até amanhecer o dia E levanta cedo E vai Varrer Vai limpar Incomoda Quando é quatro, cinco horas O galo tá cantando Ela tá de pé Tô, tô de pé Só uma cumbeira Uma cumbeira é isso Uma cumbeira é forte Aí você pendura no pé de espinheira Pendura no pé de espinheira Tá, gente? Um abraço muito axé Essa é a manheta de Oxu Qualquer coisa que procure Que eu faço tudo que é macumba com vocês Tu tá rindo? Tu é mau Tu é mau Tu é mau Tu é mau É, teu coração bota É aquela questão, né? Quem pode, pode Quem não pode Quem pode, sacote Sacote o quê? Se não tem nada pra sacudir? Mas Deus, pessoal Um abraço muito axé, gente Faz essa que é poderosa É pra gente ruim, tá? Pra sumir mesmo Só fecha a boca, velha Um abraço e muito axé Dá um abraço pro povo lá Um abraço Vocês precisam de... Não quero abraço teu, não Não quero abraço teu, não Vocês querem Vai dar uma pinhalada nas costas Vai virar pra frente aqui, ó Procure que eu sumo Que eu faço sumir tudo Ai, eu sou... Tu perdeu a vergonha, né, véia? Um abraço e muito axé pra todos vocês